As Quatro Estações do Ano Dar um bom dia para a amiga natureza E com certeza ela vai sorrir pra mim Logo depois vem chegando o verão E na praia nós vamos passear Tomar um banho de cachoeira E ver os peixes nadando lá no mar As Quatro Estações do Ano Agora você vai conhecer As Quatro Estações do Ano Vale a pena aprender Chegou o outono e as folhas vão caindo O vento forte vai soprando sem parar Anunciando que o outono está partindo E um novo tempo está para chegar No inverno eu vou me agasalhar Pois no frio eu tenho que fugir Lembrar que a primavera logo vai voltar E as flores novamente vão se abrir Legal! As Quatro Estações do Ano Agora você já conheceu Primavera, verão, outono e inverno Valeu a pena aprender